Olá gente, estamos aqui em Brasília e mais uma quarta-feira reunidas para prosseguirmos nos estudos, nos comentários do livro Um modo de entender uma nova forma de viver, ditada pelo Espírito Arnésio, e hoje introduzindo o capítulo número 19, que fala sobre o aspecto mutante do julgamento. Interessante, né? Em todo comportamento humano existe uma lógica, uma maneira particular de vivenciar e entender a verdade. Portanto, julgar, medir e sentençar os outros, não se levando em conta sua realidade existencial, é não ter bom senso crítico, flexibilidade e imparcialidade. Então é interessante, né? Porque é como se diz, cada pessoa é um mundo. Então, experimenta a vida, observa a vida, analisa, vê mesmo, né? Com esses olhos que cada um de nós tem e que é diferente, a partir do que é, de onde vivenciou, né? De quais experiências teve, desse espírito imortal também, que está não só nessa vida, mas em tantas outras, construindo experiências e construindo o próprio ser. Então, entenda, né? Se a gente tem uma visão muito estreita da vida, muito estreita das coisas, de como tem que ser, sabe isso, aquilo, e não observa toda essa realidade que a outra pessoa vivencia, vai ser muito difícil pra gente entrar em contato com o outro, entendê-lo em profundidade, né? O que ele fala? Se você não leva em conta a realidade existencial de que tudo isso está influenciando, ou seja, que assim como nós somos essa soma de coisas que passaram, né? Os nossos aprendizados, as nossas vivências, as nossas dores, os nossos traumas, não só dessa vida, mas de tantas outras, nós somos dessa sominha. E, consequentemente, qualquer pessoa com a qual a gente conviva vai também ser a soma disso tudo, só que de coisas muito distintas, às vezes melhores que as nossas, às vezes nem tanto, enfim, nós somos essa soma mesmo, né? E aí é isso. Se a gente sentencia, julga e mede os outros sem levar em conta a sua realidade existencial, isso significa que a gente não tem um bom senso crítico, flexibilidade, imparcialidade. Então, ao ver a vida muito com uma régua muito estreita, muito nossa, a gente vai deixar de aprender com o outro, de extrair os aprendizados necessários e vai fazer, às vezes, julgamento muito equivocado sobre o outro. Então, é como se fosse assim, cada um vê a vida e percebe a vida a partir do degrau evolutivo que está. Então, é aquilo que se fala, né? Para uma criança que está aprendendo a andar, quais são as lições, né? Que ela vai vivenciar na vida, compatíveis com o grau evolutivo que ela está vivenciando. Então, a sua percepção da realidade também vai ser compatível com isso, com todas as pessoas. Ou seja, talvez fosse interessante eu entrar em contato com cada ser humano e aí a gente precisa dessa profundidade. Primeiro nossa e depois observar o outro, né? Mas, primeiro, isso precisa de quê? Visão, visão nossa, né? Dessa visão mais transcendente da vida, de que se eu olho, me olho, me entendo um pouco mais em profundidade, a gente sabe que essas camadas são quase infinitas e que a gente está ali no começo desse processo, né? Então, consequentemente, também é para o outro. Então, ao olhar a vida com mais profundidade, a gente entenderia mais as pessoas, seria mais flexível, é o que ele disse, imparcial. Que, em geral, a gente pega essa nossa régua da vida e sai medindo e julgando tudo e todos, né? Em todas as situações, não é assim. Para as crianças, o alimento de criança, as lições de criança, a forma de ver da criança, mas para o adulto, a forma de ver do adulto, né? Atitudes compatíveis com os adultos, mas entender que cada um está no seu degrau evolutivo. E que, portanto, é bonito quando ele fala, né? Em todo comportamento existe uma lógica. Então, é interessante porque, mesmo naqueles comportamentos que a gente acredita que seja, assim, não tão bom, existe uma lógica por trás. Ou seja, todo mundo faz o que faz por alguma coisa. Por alguma razão, né? Não faz aquilo simplesmente por fazer, em geral, e, inclusive, está dando o seu melhor. Mesmo que, para a gente, às vezes, não seja uma percepção tão clara. Então, observar isso, né? De que tudo que o outro faz, assim como nós, também tem uma lógica. Porque, muitas vezes, a gente não entende. Então, muitas vezes, a gente tem comportamentos, tem gatilhos, não só dessa vida, mas de outras tantas, e não entende por que faz isso. Mas, entende, existe uma lógica por trás de tudo isso. E, quando a gente tem essa boa vontade em nos entender e entender o mundo, é como se isso se abrisse um pouco mais, né? Como se a vida se abrisse para que a gente explorasse mesmo esses significados mais profundos, ainda não tão perceptíveis no raso. Quando a gente está ali só observando as coisas de forma muito superficial, né? O que julgamos ser evidente e incontestável, na maioria das vezes, não expressa a realidade. Então, como consequência, aquilo que a gente julga como uma verdade, né? Olha para uma situação, olha para uma pessoa e fala isso. Quase dando um diagnóstico, quase dando um julgamento fechado. Isso e aquilo, né? E, muitas vezes, isso não expressa a realidade. Então, e é perceber, gente, cada vez mais eu percebo isso dentro de mim, né? Ou seja, que, realmente, muitas das coisas que eu penso, que eu penso sobre as pessoas, que eu penso sobre o mundo, há outras formas melhores de se fazer. Eu acho que o bonito é a gente ir desconstruindo essas nossas verdades absolutas para que haja um espaço de reconstrução, seja da nossa própria imagem, mas também de como a gente observa o mundo, né? Então, se a gente tem ideias muito absolutas, isso daqui é isso aqui. Em geral, as pessoas com as quais a gente mais convive, ali convive há décadas. Às vezes, a gente cristalizou o entendimento sobre aquela pessoa. Então, muitas vezes, por conta de uma pequena ferida, por conta ali de um trauma mínimo, às vezes a gente cristaliza a imagem, essa pessoa é isso. Em geral, a gente não é essas coisas. A gente vai transitando. Em alguns momentos melhores, a gente tem respostas melhores. Em outros, piores. Outras, nem tanto. Quando deveria ser já um comportamento mais estável, ou seja, independente da situação, eu decido como agir. Mas, em geral, a gente não é assim. Mas, em geral, é como se a gente acreditasse que o outro deve ser isso, sem, às vezes, perceber essa nossa imperfeição. Então, vê que nem sempre o que a gente pensa corresponde, de fato, à realidade. E é bonito já ter essa dúvida. Será que o que eu estou vendo, será que o que eu estou pensando é realmente real sobre essa pessoa, sobre essa situação? Então, questionar. Questionar se os nossos olhos estão, de fato, vendo aquilo que é real. E eu acho isso, assim, uma humildade muito grande de entender que a gente não tem respostas prontas. Então, é isso. Muitas vezes a gente vai redescobrindo as pessoas. Aquela pessoa que convive com a gente durante anos, durante décadas, vai redescobrindo se a gente tem esses olhos de boa vontade. Poxa, se eu mudei tanto, em tão pouco espaço de tempo, e, às vezes, o outro também não vê as nossas mudanças, né? Mas por que não entender que o outro também está fazendo essas mudanças e é como se tivesse essa curiosidade, sabe? De deixa eu redescobrir essa pessoa que está aqui do meu lado há tanto tempo, deixa eu redescobrir os meus pais que mudaram demais. Porque a gente também fez essas mudanças, mas, às vezes, está cristalizado sobre uma pessoa, sobre uma ideia sobre ela e não. Nós temos esse lado positivo, mas temos também o nosso lado mais sombrio. Temos as nossas sombras, temos as nossas imperfeições, e isso com todo mundo. O que julgamos ser evidente e incontestável, na maioria das vezes, não expressa a realidade. Então, interessante, né? O que julgamos ser verdade, na maioria das vezes, é imaginação ou devaneio. Então, a lição toda vem contestando um pouco isso que a gente considera. Isso é verdade? Isso é realidade? Isso daqui é incontestável? E a gente vai percebendo que não. E eu acho que também não vai chegar ao extremo de um relativismo em que está tudo certo, em que tudo é possível, em que tudo pode ser feito. Não. Mas é entender que as pessoas fazem o que fazem por alguma razão e que a gente tem flexibilidade mesmo, de entendimento, flexibilidade. E é interessante como se colocar muito no lugar do outro, mas não com a nossa régua, porque, em geral, o que a gente faz? A gente se coloca no lugar do outro usando a nossa verdade, usando aquilo que a gente vê como real. Mas quanto mais profundidade a gente tem na vida, a gente sabe olhar o outro com um grau maior de percepção, vai entendendo por que ele faz as coisas, porque é isso, tem sentidos mais ocultos nos atos e nas palavras do outro. Então, ao conseguir enxergar de verdade esse outro, é que a gente vai conseguir pensar como ele pensa. Não para que a gente se modifique, porque muitas vezes aquilo que a gente pensa é o melhor para a gente naquele momento, mas para que a gente tenha essa compaixão, sabe? De analisar o outro a partir daquilo que ele vivencia. Então, olha, observando aqui essas respostas que ele dá à vida, entendo por que ele se sente assim. Entendo por que ele fez isso, que apesar de ter sido algo que me machucou, deixa eu pegar aqui também essa visão do outro de uma forma mais compassiva, porque também eu tenho os meus defeitos, percebo que ele tem esses gatilhos. Então, enfim, a gente vai construindo uma outra realidade. O que julgamos ser errado agora, na maior parte das vezes, será integralmente reavaliado amanhã. Então, quantas vezes a gente observa as situações com os nossos preconceitos, com esse olhar nosso mais imperfeito, e depois vai perceber que foi um grande equívoco, que a gente interpretou aquele fato, aquela realidade de forma muito distinta. Tem uma lição, deixa eu ver se eu leio para você, é do livro Espírito da Verdade. E aí, o nome da lição é A Tomada Elétrica. Vou tentar ser um pouquinho mais rápida na historinha, mas ela é muito interessante. De volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por bem feitores e amigos para que algo vos fale de minha história. Amargo, escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da linha. Então, ele está falando, olha, eu vim dar essa mensagem àquelas pessoas que têm esses olhos mais maliciosos, que têm esses ouvidos mais levianos, né? E ele vem fazer uma confissão dolorosa, né? E vem, depois vocês coloquem aí na internet A Tomada Elétrica, Os Espíritos da Verdade, é o nome do livro, que é de psicografia do Chico e do Valdo Vieira. E aí, ele vem contar essa historinha dele, né? Há alguns anos, em minha derradeira homagem na Terra, eu era simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, né? Casou com Marina, muito mais jovem que eu. E eu, exaltando a nossa felicidade, de construir nosso palácio doméstico numa casa pequena, de um movimentado bairro no Rio. Nossa vida modesta era um cântico de aventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, porque fosse de ordinário, desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doente e apaixão. Ele vem falando, né? Casou com uma esposa muito mais jovem do que ele. E ele, ele... É o que ele fala, né? Já vinha dele, né? Já era característico dele ser desconfiado e inquieto. Amava a esposa com doentia e apaixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca. E por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome endestado, a maledicência que postiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Então, olha que interessante, né? E ele falando, ó, já minha esposa passava das festas, do cinema, da vida social, da gargalhada. E por ter esse temperamento, como ele considera bem ali, né? E por guardar temperamento infantil. A curto espaço de tempo começou a fofoca, né? Então, ele falava, em torno de nós, fez-se o disso medido. Então, comenta ali, Se tomássemos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se conchichava, lembrando-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos, já sovia o discreto. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos da família, reunindo várias acisações. Marina desertária dos compromissos do lar, era ingrato, infiel, respirava numa poça de lama, tornara-se irregular. Todos esses eram os comentários, né? Sobre a conduta de Marina, todos os julgamentos que eram feitos ali de maneira, como ele disse ali, muito apressada e muito maliciosa e que não correspondiam à realidade, né? Aí ele fala, Muita vez minha própria mãe, zelosa do meu nome, ou seja, minha mãe tentando zelar por mim, chamava-me, abriu-se, indicando-me providência. Olha, você tem que tomar alguma providência, né? Amigos, segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Então, aquelas indiretinhas dos amigos, aqueles cochichos que ele fala, que quando eles passavam, eles eram alvo, né? E aí, ele que, como ele disse ali em cima, já era mais desconfiado, né? Já amava com uma paixão, mas muito doentia, começou a se criar todo um círculo de pensamentos, né? Aqueles lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde acompanha esse inocentável, ou seja, ela tentava se inocentar, tentava falar com ele que não era bem isso, mas Debalde, né? Não adiantava, não. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Então, aquele pequeno acontecimento que se torna uma grande coisa, né? Que a gente vai pensando sobre ele. Então, um pequeno defeito ali da companheira, que era um pouco mais espontânea, que era um pouco mais juvenil, infantil mesmo, nos modos, foi se criando na sociedade todo um burburinho em torno daquilo. E ele fala, foi assim que numa tarde inesquecível para o remorso que me envergaça, o telefone tocou, buscando-me para a visa. Eram três horas da tarde. Anunciava-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Então, ligaram para ele, né? E ele foi para casa. Desvaiado, tomei um revólver e busquei a minha casa. E aí ele fala, né? E vou contar aqui bem rapidamente que ele acabou por se suicidar, nesse ato desesperado, né? Chegou lá, viu os dois no quarto. E alvejou-os, né? E alvejou os dois. Além disso, acabou tirando a vida. E aí ele comenta que já no mundo espiritual, ó, vim então a saber, por muito tempo amarguei meu cálice de aflição e pavor até que as mãos amigas me afastaram por fim do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Então, sem culpa, ele acabou a matando também. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pediram ao companheiro da vizinhança que consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Então depois, né? Num ato ali muito sem pensar, ele já chegou, já viu a situação que pra ele, assim, tinha algum receio, né? Tinha alguma ali malícia? Então, sem perguntar, sem questionar a ela ou ao rapaz, acabou tirando a vida deles e a sua própria depois. E aí ele veio entender, já no espiritual, que ela era inocente e que o que ele tinha visto era que ela tinha ido indicar a ele onde era tomada no parto para consertar, porque ela ia passar a roupa que ele precisaria no dia seguinte. Então, pra isso que ela pediu que o rapaz fosse lá para consertar a tomada. E aí, todo o remorso que se cria, né? Transitado de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas próprias vítimas, implorei a prova que me espera. Então, antes de ir lá consertar, né? Seja procurar a esposa, procurar o rapaz para, no mundo espiritual, tentar fazer os ajustes necessários daquela conduta muito desmedida, né? Ele pediu a prova que me espera. E veio comunicar isso, veio dar o testemunho dele de que ele viria cego, né? Porque os olhos, na verdade, tinham sido para ele esse motivo de ver essa falsa realidade que ele acabou criando, né? E insuflado ali pelas pessoas, né? Pelos comentários, às vezes, da própria mãe, dos amigos, dos colegas, né? Aquela ideia que vai sendo alimentada e que a pessoa ali, por já ter um próprio... uma tendência ali, a paixão desmedida, né? Acaba sendo levada, né? Então, para que a gente perceba os comentários, a forma como a gente julga a vida e vez ou outra... Porque a gente também tem essa tendência a muito acreditar naquilo que as pessoas dizem sobre outras. Então, já percebeu? Às vezes, a gente está conversando, alguém nos comunica algo desagradável sobre outra pessoa e a gente toma aquilo como verdade, sem muitas vezes se questionar será que é real? Então, muitas vezes, a gente já cria uma imagem embaçada de uma outra pessoa que sequer a gente conviveu. Então, acho que essa lição serve para duas coisas. Seja para a gente limpar mesmo os nossos olhos para que sejam capazes de ver a realidade, né? E que para isso a gente precisa se contestar mesmo, se questionar, estou vendo mesmo a realidade? Ou será que não são os meus preconceitos? Não são esse meu lado mais sombrio que está vendo as coisas, né? E seja naqueles comentários que fazem sobre os outros para que a gente não leve a sério, né? Para que a gente faça também os nossos próprios julgamentos sobre as pessoas e que, principalmente, né, gente, vá tirando isso da nossa vida, né? Esses julgamentos que são tão pouco efetivos, né? Que não nos trazem aprendizado, que não nos levam para o bom caminho. E tem uma outra mensagem, essa de Emmanuel, que diz uma coisa muito bonita, que é do livro Hoje, que chama Imagens. É sabido que o pensamento é vida e sem dúvida. É corrente de energias criadoras gerando formas e realizações. Em razão disso, estamos quase sempre influenciados ou dominados por aquilo que nós mesmos pensamos. Então, olha que interessante, né? A gente vai ver a vida como? A partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que a gente é mesmo. Então, a gente vê o mundo a partir das nossas lentes e elas muitas vezes não correspondem à realidade. Então, ele fala assim, habitualmente na Terra vemos um companheiro defendendo fortunas em determinados empreendimentos e às vezes julgamos-lo muito rico e sorvina em se tratando de beneficência. Então, aquele julgamento também exterior de que se a pessoa tem mais posses, é mais rica, é uma pessoa sorvina, é uma pessoa egoísta, né? Ou que deseja se mostrar. E aí ele fala, verificada a realidade em muitos episódios. ele não passa de um homem corajoso e interessado em criar emprego para os outros, empenhado em erguer, basta comédia, trabalha em auxílio ou semelhante, à base de financiamentos e empréstimos que lhe custam enormes sacrifícios. Então, às vezes não percebe que é uma pessoa já mais corajosa, que quer mesmo ajudar o próximo, que quer mesmo construir empregos, ajudar muitas pessoas, né? E que isso tudo também tem enormes sacrifícios, como ele diz ali. Notamos um rapaz bem posto, passando a porta de braços, com uma menina simpática em certos horários, repetido em horas certas. E com frequência imaginamos nos unidos à procura de recanto indicado ao prazer dos sentidos. Então, às vezes, vê esse jovem, né? E essa jovem, né? Esse casal que acredita ser um casal e aí cria toda uma história de que estão juntos, do que está acontecendo. E ele fala, chegando, porém, à verdade, informamos-nos que ele, uma jovem abnegada, conduzindo o irmão quase cego pelo tratamento. Então, na verdade, são irmãos. E, na verdade, ele é cego. Então, por isso, ela o conduz, né? Em determinadas horas, em determinados lugares. Então, pra ver a forma como a gente vai enxergando a vida, né? Isso no mundo é o que geralmente ocorre. Na maioria das ocasiões, pensamos que os outros pensam de nós aquilo que pensamos dele. Olha que profundo isso, né? Então, é isso. Muitas vezes, é o que a gente comenta muito nessa frase em específico, né? Na maioria das ocasiões, pensamos que os outros pensam de nós aquilo que pensamos dele. Então, é interessante, né? Porque se nós somos, assim, mais desconfiados, se nós temos determinado sentimento, a gente acredita, por exemplo, assim, se julgamos com frequência os outros, né? Se isso é algo presente no nosso caminho, a gente se torna aquela pessoa que acha que todo mundo está nos julgando, que está todo mundo nos criticando. Se a gente é uma pessoa que tem uma crítica mais perenha, é interessante como a gente acredita que está todo mundo nos criticando abertamente, quando, na verdade, muitas vezes isso não existe, né? Então, você vê, por isso a gente fala também da necessidade da gente curando essas nossas feridas emocionais. Porque é a partir delas que a gente, em geral, vê o mundo e a gente acha que as pessoas fazem os julgamentos que a gente faz dos outros. Então, olha que interessante, no final dos contos, o que? No mecanismo de projeção profunda, né? Então, se a gente é uma pessoa que tem um senso de desvalorização profunda, a gente também acredita que os outros estão nos desvalorizando o tempo todo, muitas vezes numa situação em que não é real. Então, é muito perceptível também feridas em pessoas que a gente percebe, às vezes, numa convivência mais intensa, né? Porque é quando dá para perceber um pouco mais essas feridas. Então, se a gente vai percebendo essas feridas que o outro tem, a gente vai vendo que as reações dele também são compatíveis com essas feridas. Então, você pensa assim, poxa, mas acho que ele entendeu para um outro lado e tudo certo, porque ele já tem essa ferida dentro dele. Então, qualquer coisa que ameace ser isso, ele acha que é isso. Então, para você ver, mas nossas feridas vão mesmo nos moldando. Não deveriam, né? O que a gente deveria era curar, parar isso, evitar os nossos julgamentos, porque, consequentemente, a gente não veria esses julgamentos nos outros, né? O que julgamos ser breve e superficial na maioria das vezes possui longa duração? Eu achei essa... Já voltando aqui a Ramed, né? O livro. E eu achei isso tão profundo, porque a nossa maturidade espiritual ainda é muito pequena mesmo, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente julga ser breve e superficial na maioria das vezes possui longa duração. E até é o que ele começa ali, né? Até é interessante porque aquilo que a gente julga ser eterna, né? Muitas vezes são paixões que logo mais acabam, fenecem, né? Porque como uma paixão que aquilo vem com uma certa... com uma certa euforia também, morre muito rapidamente, né? Então, às vezes, a gente confunde muito esses sentimentos. Então, em relações que a gente observa como sendo, às vezes, mais tranquilas, então, ah, isso aqui não vai durar muito, não parece que tem muito a ver. E aí, de repente, é aquilo que vai se prolongar ao longo do tempo. Então, para você ver que a nossa maturidade espiritual é muito pequena, né? Então, muitas vezes, também, aquilo que a gente julga, eu falo isso muito também, assim, que a maturidade, né? Ela vai nos dando, assim, novos entendimentos. entendimentos. Então, muita coisa que a gente achava que era mal, né? Se a gente for olhar de verdade, é um bem gigantesco para a nossa alma. Se a gente soube extrair as nossas lições e de próprias vivências nossas, não só de uma teoria, mas de uma vivência mesmo, de que, poxa, isso que eu considerava um grande mal na minha vida, uma grande perda, se transformou em uma coisa tão preciosa, né? Em um aprendizado tão precioso de que eu realmente necessitava e que isso, na verdade, é hoje o que me traz alegria, né? E muitas das vezes, aquilo que a gente considerava uma super alegria, na verdade, era algo passageiro e era, se não, algo que estava empobrecendo a nossa alma, né? Fenecendo ali a nossa alma. Então, é para você ver como os nossos conceitos ainda são muito superficiais mesmo sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre o que é bem, né? Então, às vezes, a gente considera bem muitas coisas que, no final das contas, a gente vê que são quedas terríveis para o nosso espírito, né? E muitos maus que a gente olha e fala ah, não, não gosto, não quero vivenciar isso, eu não gosto dessa experiência, mas se a gente souber perseverar, a gente vai perceber a preciosidade, a oportunidade escondida por causa daquele suposto mal. Então, como o nosso julgamento é muito falho, porque nós somos mesmo muito imperfeitos ainda. E ele continua, quando julgamos ou avaliamos, quase sempre o fazemos com os nossos sentidos e com a nossa visão diminuta, sem conhecer toda a extensão dos fatos, uma vez que nos faltam elementos satisfatórios para discernir tudo aquilo que é real e eterno nas coisas impermanentes, o que desabrocha e fenece num período curto de tempo. Portanto, quase sempre erramos quando julgamos ou sentenciamos algo ou alguém. muito firme essa última mensagem, não dura, mas para que a gente observe mesmo os julgamentos que se criou sobre as pessoas, sobre as situações e pensar assim, será que eu não pensei de forma equivocada? Será que a minha visão não estava muito enegrecida? Será que os meus olhos estão realmente vendo a realidade? Como ela é? ou estão turbados ali com esse meu lado ainda muito imperfeito? Então, questionar todas essas coisas e é interessante porque é isso, cada vez que você vai se entendendo, se compreendendo mais, é como se a gente aumentasse essa nossa visão espiritual das coisas, como ele diz ali, não daquilo que é passageiro, não daquilo que fenece agora, mas das coisas realmente eternas. Então, a gente passa a ter olhos mais bonitos, para nós e para o outro também, olhos mais compassivos para nós, mas para o mundo também, para a realidade também. E isso é uma beleza muito grande que a maturidade vai nos trazendo e esse senso de visão de realidade, sabe? De que muitas vezes mesmo a gente se engana sobre aquilo que a gente está vendo, sobre aquilo que a gente está achando que é o certo, que é o melhor, que é o bom para nós. Para que a gente possa reavaliar tudo isso a fim de ver se a gente não precisa mesmo limpar esses olhos, limpar essa lente com a qual a gente vê a vida, porque se a minha lente está aturvada, eu vou ver tudo aturvado, independente da situação, independente da pessoa, vou carregar comigo essas dores, essas mágoas, essas feridas. Então, para isso, eu preciso me curar, até para poder ver a realidade. por isso, é inescusável ao homem quem quer que sejas, que te arbore em juiz, porque julgando a outra em condenas a ti mesmo, é preciso avaliar os aspectos mutantes dos nossos julgamentos. Então, deixamos de ser esses juízes implacáveis, que julgamos e condenamos as pessoas, que sentenciamos de que a minha verdade é essa sobre determinada pessoa, sobre determinado fato. Não, nós arboremos em ser juiz, julgando, porque ele diz ali, na passagem de Romanos 2, 1, porque julgando a outra em condenas a ti mesmo. E condenas a ti mesmo, porque na verdade, quando a gente fala das pessoas, quando a gente julga as pessoas de uma forma ruim, isso diz mais muito, isso diz muito mais de fato sobre quem nós somos, sobre o que a gente possui no nosso coração, sobre quem a gente é. do que sobre o outro, de fato. Porque muitas vezes, inclusive, a gente vai estar equivocado sobre o que a gente pensa e julga sobre o outro. Porque isso diz muito mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos e quem nós verdadeiramente somos. Então, analisemos bem os nossos julgamentos, como a gente olha para as pessoas, como a gente olha para a vida, como a gente julga as pessoas, porque é isso que a gente tem dentro de nós. E que, portanto, é assim que a gente vê o mundo e que, na maioria das vezes, nem é o real. Então, que bonito ensinamento e muito verdadeiro, porque se a gente for aplicar de verdade na vida, a gente vai ver a quantidade de vezes que a gente se equivoca sobre as situações, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Então, esse é o nosso recado de hoje que seja um convite para que a gente possa limpar os nossos olhos, mesmo físicos e espirituais e para que a gente renove essa nossa forma de ver o outro com curiosidade, com boa vontade, com esses olhos mais eternos, com esses olhos da alma. Eu sei que é desafiador, gente, mas é impressionante como a gente passa sobre a vida de outra forma e como a gente vai descobrindo muito sobre nós, a partir dos julgamentos que a gente faz sobre as outras pessoas. Então, que todo mundo tenha uma boa semana e que a gente permaneça firme nessa vontade de conquistar o melhor de nós, de conquistar ali uma trilha bonita, de deixar um rastro bonito no mundo, tá bem? Um beijinho e tenha um convite.